Hoje eu trouxe o panda do urso sem curso que vocês sugeriram pra um novo humanizando personagem de desenhos animados. E como eu prometi, hoje eu vou falar um pouquinho de como chegar nesse estilo de desenho aqui, pra vocês testarem o desenho de vocês também. Eu sou a Mack, e vamos lá pro papel começar o nosso desenho. A ideia desse vídeo não vai ser fazer nada muito detalhado, porque muita coisa a gente já viu em outros vídeos. Então vamos tentar dentro de alguns minutinhos passar os detalhes mais importantes que eu uso, quando eu quero desenhar naquele estilo que eu faço que vocês pediram. E pra que todo mundo possa fazer, eu resolvi gravar o esboço num papel pra mostrar que não precisa fazer só no digital. E também vou usar um programa gratuito pra computador na hora de finalizar. Então, materiais, um papel sulfite comum, um lápis qualquer e uma borrachinha só pra ir ajustando o desenho quando precisar. E o trabalho vai ser você pensar no que você quer desenhar primeiro antes de começar a arriscar no papel. No meu caso, vocês votaram pra humanizar os personagens do urso sem curso. Pô, desenho que teve mais votos. Então, eu escolhi um deles, o panda, e agora eu tô construindo uma nova estrutura humana pra ele. Como já vimos em vários vídeos da série Quartoons sobre estrutura, podemos avançar essa parte aqui, porque você já encontra essa informação nessa série que eu falei. Vou deixar no final do vídeo como recomendação. Agora, tudo que precisamos aqui no esboço é deixar o desenho o mais definido possível, pra na hora de finalizar a gente saber o que tá fazendo. Mas antes de começar a definir, você pode arriscar bastante e soltar bem o traço pra você conseguir um resultado mais natural. Depois você se preocupe em limpar os traços e fazer os detalhes, até usando uma nova folha também. Outra coisa importante, se você quer seguir bem o estilo que a gente tá fazendo, vai ser focar em quatro pontos. O primeiro deles é a forma de fazer os olhos. Acho que isso vai ajudar bastante a chegar próximo daquele estilo. As pernas, eu já gosto de fazer mais longas e finas, dependendo do personagem. Mas nesse caso aqui, eu mantive relativamente longas, mas bem largas, pra ficar mais parecido com a estrutura do panda, que é grande. Então vale considerar como é o personagem que você tá fazendo pra decidir isso também. As mãos e os pés, eu também gosto de fazer grandes, tipo como nos personagens de games, como Sonic e Super Mario. E claro, os traços mais arredondados por praticamente todo o desenho, que é como eu curto fazer os meus cartoons no geral. Claro que tem algumas retas ali, mas no geral, eu acabo fazendo mais curvas e coisas mais arredondadinhas, pra trazer esse aspecto um pouco mais fofo do desenho. Esse é o combo que usamos pra chegar até aqui. E você pode aplicar um pouco das suas próprias preferências também, porque o que eu acho que vocês mais querem saber, que vai dar aquela aparência que estamos buscando, é nessa parte que vamos fazer agora, a finalização. Vocês já devem conhecer esse programa, porque tem alguns vídeos no canal aqui falando sobre ele. E eu escolhi o Fire Alpaca porque eu acho que é mais fácil pra todo mundo chegar no resultado que a gente quer sem muita dificuldade. Mas se você já tem um aplicativo de celular qualquer, ou um programa no seu PC, é só você adaptar que vai funcionar. Com o Fire Alpaca aqui aberto, a gente vai criar um novo arquivo e definir um tamanho pra ele. Eu vou deixar aqui em 2000 de largura e 3000 de altura, que já é o suficiente pra mim. E a minha resolução vai ser 72 dpi, que já tá de boa pra mim também. Como minha primeira camada tá transparente e eu quero ela branca, eu vou escolher ali no meu cubo de cores o branco, e preencher essa camada com um balde de tinta. Damos um lock na camada pra não correr o risco de desenhar nela sem querer, porque ela só vai servir como fundo mesmo. E agora a gente vai trazer o esboço aqui pra dentro do Fire Alpaca. Então vamos ali em File, Open as a New Layer, e buscamos onde a gente salvou o desenho. Clicamos em Open e pronto, nosso desenho tá aqui dentro do nosso documento e tem uma nova camada só pra ele. Pra ajustar, podemos usar o atalho Ctrl T pra ativar a ferramenta de transformação, e aí você consegue mover o desenho com um clique esquerdo do mouse, e aqui com o ponteiro perto das âncoras dá pra girar o desenho. Deu ok, nosso desenho tá ajustado. Vamos só salvar o arquivo pra não perder isso aqui depois. File, Save As, e damos o nome pro nosso arquivo. Agora clicamos no botão Save e pronto, a gente pode começar. Com dois cliques na camada, vamos renomear a camada do nosso desenho pra desenho, assim fica mais organizado saber onde é que tá o que. E diminuímos a opacidade da camada pra deixar tudo bem clarinho pra não atrapalhar a gente na hora de fazer os traços por cima. Dá um lock nessa camada também, só pra garantir que não vamos sem querer mexer nela depois. Agora nesse ícone aqui, criamos uma nova camada pra nossa linha final, e você pode dar o nome que você achar melhor também. Pra começar o nosso traço, podemos escolher qualquer cor pra ele, mas eu vou fazer tudo com um traço preto mesmo por enquanto. E o brush que vai trazer exatamente a aparência que a gente quer é esse pen aqui. Aqui em cima, você pode escolher um nível de estabilização pro seu traço. Isso vai ajudar ele a não ficar tremido, mesmo se você só tiver o mouse pra trabalhar. Em breve, vai ter um vídeo bem detalhado de como desenhar com o mouse lá no canal Blup Boss, usando o Fire Alpaca. Se quiser saber assim que sai esse vídeo, se inscreve lá pra receber as notificações. Bom, essa é mais uma parte que cada um vai fazer o seu, e a gente pode passar rapidinho, porque o nosso brush já vai fazer o trabalho de afinar nas pontinhas como a gente quer. A única coisa que você vai se preocupar é em qual tamanho de brush você quer escolher pra diferentes partes do desenho. Tem um vídeo também no card de quando deixar um traço mais fino ou mais grosso no desenho, que pode ajudar a decidir esse tipo de coisa por aí. Ali no Gumball, eu deixei a maior parte dos traços mais grossos, e nos detalhes do rosto, diminui um pouco o brush pra ficar mais delicado nessa região. Mas muito do resultado também vai depender de como você desenha, e como é que você quer essa estética final. Então, cada um pode ir aplicando o que gosta mais sem problema algum. Quando o traço estiver todo prontinho, podemos começar a fazer os detalhes finais. Primeiro eu vou colocar as cores do panda, pra gente saber qual é a cor que a gente vai usar pra colorir os traços depois. Essa parte de colorir eu também já mostrei no vídeo que vai estar aqui no card, mas eu vou recapitular rapidinho, só um geralzão pra gente não se perder. Se a nossa line estiver bem fechadinha, sem nenhum espaço aberto, vamos usar a ferramenta varinha mágica pra selecionar todo o desenho, clicando aqui fora dele. Expandimos um pouco essa seleção pra garantir que vamos preencher bem os limites dos traços, e invertemos essa parte selecionada. Agora sim tá tudo prontinho. E é só preencher a seleção com balde de tinta ou um brush grande mesmo, e uma nova camada que criamos embaixo da camada onde estão os traços que acabamos de fazer. Dessa forma a cor fica embaixo da linha. Agora eu vou criando também novas camadas acima dessa cor base, e eu uso o clipping pra ligar uma camada na outra. Aí é só ir colorindo cada parte do desenho em uma única camada ou em várias separadas. Nessa parte cada um vai fazendo como achar melhor. Música 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 Se inscreva no canal E fechamos com o detalhe principal que é mudar a cor das linhas Para fazer isso selecionamos a nossa camada da linha e vamos ativar a opção Protect Alpha Com isso ativado só conseguimos alterar o que foi desenhado nessa camada E aí agora sim escolhemos uma cor diferente e vamos colorindo os traços pretos Nesse caso como o panda é praticamente todo preto e branco Eu não tinha tantas cores assim para colorir as linhas Porque o que eu faço aqui é assim Por exemplo ali no caso do cabelo do Gumball Ele tem um cabelo azul e o contorno também é azul Só que é um azul um pouco mais escuro e saturado também Então eu sempre vou escolher a mesma cor da parte do desenho que está colorida Tipo ali no tênis do panda que é rosa E vou alterar essa cor para um tom mais escuro e mais saturado ali no meu cubo de cores É basicamente isso que eu faço para desenhar nesse estilo aqui Bom eu acho que eu não esqueci de nada e esse realmente é um processo bem básico e rapidinho assim Seguindo esses detalhes mesmo que você tenha um estilo diferente vai super funcionar E aí você tem uma liberdade para ir adicionando outros detalhes que você curte também Deixa aquele like para a gente se curtir o vídeo Aqui no final do vídeo algumas recomendações que podem complementar esse vídeo aqui Se ficou faltando alguma informação E se ficou alguma dúvida também deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder Se for fazer isso nesse estilo aqui Posta para a gente lá na nossa hashtag desenho com o Mike Para eu ver e deixar o meu like Então até mais aprendiz